Música Oi galera da MMATV, eu sou o Buscadio Andrade, com o parceiro Marcelão aqui. Hoje a gente vai passar para vocês uma posição de Superbition aí. O Katagatane aí rodado, partindo das costas aí do Patapoi. Eu vou fazer para os dois lados, tanto para dentro quanto para fora. Valeu! Então vamos lá, vou começar aqui de pata a bordo. Nunca fico todo nas costas dele aqui ó, uma perna para evitar ele dar o giro, o joelho e tal. Fico sempre um pouco lateral, uma mão aqui por cima do pescoço, outra por baixo do braço. Eu vou abrir aqui ó, vou dar uma joelhada aqui na panturrilha dele, para evitar ele rolar. Conforme eu trabalho aqui, ele se fechou todo, eu vou rolar para lá. Eu vou me jogar, trazendo ele para cima de mim ó, me joga. Trago ele ó, ó. Caricolado aqui ó. Meu braço vem acompanhando, até o meu bíceps encaixar bem aqui debaixo da perna dele. Minha orelha vai aqui no ombro, mão por mão. Eu vou na barriga lá no chão, eu vou aqui ó. Subindo, comprimindo os passos. Atrás. Então vamos lá, posso fazer uma variação. Às vezes eu estou querendo ir para lá, dar apoio na mão. Eu estou fazendo um bom apoio assim também muito, eu posso fazer uma troca. Posso entrar por aqui ó. Mesma coisa, o braseiro para mim ó, eu mato esse braseiro e ele fica sem apoio. O braço é a mesma coisa, coladinho, no chão, orelha e o ombro arrastando. Claro. Mas eu estou querendo ir para lá, ele começa a abrir esse cotovelo, ele abre o braço aqui ó, apoiando aqui. Também não estou conseguindo ir, fazer um jeito que ele vai me atrapalhar. Eu posso trocar ó, entrando por aqui e eu puxo aqui ó, tem mais braços dele, ele não tem apoio. E eu puxar ele por cima de mim ó. Mesma coisa, coladinho. Estou vendo o ombro, vou me arrastando ó, comprimindo. Esse daí foi o Katagatame rodado né, partindo das costas aí, com o Santos Division. Jiu Jitsu né, sem kimono né. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais essa técnica, é só chegar aqui na Brasil Fight Club. Fica na Vila Mariana aqui, na rua Afonso Celso 943. É só chegar, valeu.